Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo a gente vai falar sobre planos e também sobre pronomes relativos. Então, assim, pessoal, o objetivo é identificar e compreender as diferentes classes gramaticais e as suas funções dentro do texto. A gente está trabalhando no módulo aqui em inglês geral, unidade 3, pessoal iniciante, aliás, unidade 1 sobre hobbies e interesses do curso de inglês geral. E a lição é a lição 4, onde a gente vai trabalhar sobre como falar sobre planos e possibilidades, como eu havia dito. A gente vai trabalhar a leitura em como ler um calendário de eventos e fazer uma tarefa final sobre planos como visitar um colega. Então, gente, aqui para a gente poder ter acesso a esse conteúdo aí, quem puder, a gente pode acessar a plataforma Inglês Paraná através do link www.escoladigital.professor.pr.gov.br, barra inglês, underline Paraná, tá ok? Quem não tiver acesso à plataforma não tem problema algum, acompanha aqui com a gente, tá ok? Então, gente, olha só, você faz planos para o final de semana, tá? Então, a gente aprendeu aqui a trabalhar com a palavra probably, que a gente usa para indicar uma forte possibilidade. E também com a palavra maybe, né? Para uma possibilidade menor. Então, olha só, pessoal, quando você está em busca de uma informação específica no texto, né? Você nem sempre precisa ler o texto inteiro, né? Então, ao invés disso, ao ler o texto, você pode ler rapidamente esse texto em busca dos detalhes que você deseja. Então, aqui a gente tem um texto, né, pessoal, sobre a programação cultural de uma cidade, os eventos que vão acontecer no final de semana, né, pessoal? Mais especificamente, no sábado. Então, a gente tem aqui, what's happening this weekend, Saturday, né? O que está acontecendo nesse final de semana, no sábado? Tori Mitchell, né? Songs from Peru playing on flute by lovely Tori Mitchell, 3.30pm at the Music Space. Então, pessoal, eu só quero saber sobre informações específicas a respeito, como, por exemplo, o que está acontecendo e o horário, né, gente? Olha só, eu posso buscar por números, 3.30pm at the Music Space, ou seja, 3.30pm no espaço da música. Não há necessidade de você ler o texto inteiro. Você pode procurar por texto estilizado, né, gente? Em negrito, ou itálico, ou em grade, para poder buscar as informações essenciais desse texto, as informações específicas. Não há necessidade de ler o texto inteiro para entender, né? E o Green Street Festival também, gente, outra atividade aqui, ó. Every June, there is a lot of fun on Green Street. Enjoy food, music, and clothing from 17 countries, né, pessoal? Então, aqui, o que é? É o Festival da Rua Verde, né, pessoal? E o que eu posso encontrar lá? Food, music, and clothing from 17 countries. Comida, música e vestuário de 17 países. Não há necessidade de ler o texto inteiro para você poder ter essas informações específicas, pessoal. Então, assim, outro conteúdo que a gente trabalhou, né, pessoal? Que a gente trabalha aqui é os pronomes relativos. Eles são usados para descrever e definir um substantivo. Algumas vezes eles podem ser omitidos quando a informação for uma informação extra. Então, a gente tem os defining relative clauses, onde a informação é essencial, e os non-defining relative clauses, onde a informação é uma informação extra. Pronome relativo, pessoal, ele funciona em língua inglesa como a palavra que, né? Então, a gente tem todas essas palavras para substituir a palavra que. Como na frase, o menino comeu o bolo. O bolo estava na geladeira, né? O menino comeu o bolo que estava na geladeira. É a junção de duas frases numa só, né, pessoal? Então, eu tenho ali, em inglês, The boy ate the cake. That was on the fridge. Ou, which was on the fridge. Seguindo, o que acontece aqui, né, pessoal? Who e whom a gente usa para pessoas. A gente logo vai aprofundar a diferença entre os dois. Which é usado para coisas. That, para pessoas e coisas, mas é de forma informal. Whose, para relação de posse, é o cujo ou cujo é do língua inglesa. Aí, as palavras where e when, né, que é onde e quando, né, para se referir a lugar e para se referir a tempo. Tá, pessoal? Então, né, nesse vídeo a gente falou sobre planos, interesses, né, pessoal? Como falar sobre os planos de visitar alguém e tal tudo. E também falando sobre problemas relativos. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos numa próxima oportunidade. See ya!